Olá Paulinho, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Tempinho. Bom dia Ananias, bom dia Elie Lopes, a dupla maior sensação do meio norte do país, a dupla que está fazendo um sucesso, parabéns aí vocês dois, pelo grande trabalho que vocês estão fazendo aí na TV, Rádio e Jornal, né, levando aí para o público, para os telespectadores em geral, os ouvintes, tudo que há de melhor e exato, exato, sem mentira, sem mentira, hein, é o que é bacana. Ananias, hoje vai começar as quartas de final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense Santos às 19h30, Grêmio e Flamengo às 21h30, São Paulo e Fortaleza às 21h30, certo? E eu tenho aí o duelo, o duelo entre Renato Gaúcho e Felipão, Felipão, Felipe Escolari, menino, quem vai ganhar, o Renato ou o Felipão, porque o Felipão foi muito tempo técnico do Renato Gaúcho, foi campeão mundial, lembra, Ananias? Sim, lembro. Campeão mundial, né, e vamos ver o que vai dar agora, se dá Renato ou se vai dar, vai dar Felipão. Quem ganha, Paulo? Teve dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico venceu o CSA em Alagoas por 1x0, o Guarani venceu o Operário do Paraná por 3x0, o Flamengo tem um novo reforço que é o Belga, né, ele tem dupla nacionalidade, que é o Andréas, Andréas Pereira, o Pelian, o Mbappé, né, o Real Madrid deu uma proposta grande aí pra contratá-lo e o Atlético de Madrid quer contratar o Matheus Cunha. Mas pra tudo isso aí vocês vão ver agora, agora, tira a telinha, alô redondinhos e redondinhas, o Pimpim chegou, vai deixar vocês atualizados. No reencontro com o Renato, o Grêmio recebe Flamengo pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, protagonista de grandes duelos nos últimos anos, Flamengo e Grêmio estarão novamente frente a frente nesta quarta-feira. Os dois gigantes do futebol brasileiro entram em campo na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30 de Brasília, para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O ex-gremista, desta vez Renato Gaúcho, estará na área técnica rubro-neia. Do outro lado, está Luiz Felipe Scolari, maior vencedor do Matamata Nacional, com quatro títulos. Completando a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Rei Pelé, o CSE perdeu para o Náutico de Recife por 1 a 0. Em jogo atrasado, o Guarani de São Paulo venceu o operário do Paraná por 3 a 0. Real Madrid faz oferta de quase um bilhão por Mbappé, mas PSG recusa, diz imprensa europeia. A notícia bombástica no mercado da bola ontem foi a oferta do Real Madrid para contar com o atacante, Kylian Mbappé. A sinalização de acordo foi rejeitada pelo PSG, que tem contrato com o francês somente até o fim da temporada. Diversos jornalistas e veículos de comunicação da Europa foram unânimes em cravar que o Real Madrid ofereceu 160 milhões de euros por Mbappé, 998 milhões na cotação atual. O PSG fez jogo duro, não aceitou. O Atlético de Madrid tenta a contratação do campeão olímpico Matheus Cunha. O atacante pode estar a caminho da Espanha, de acordo com a rede alemã Skin Sports. Após conquistar o ouro com a seleção brasileira em Tóquio, o atleta do reta Berlim pode desembarcar em Madrid já no meio desta semana. Segundo o veículo, o Atlético de Madrid desembolsaria 30 milhões de euros, 189 milhões nas cifras atuais, além de bônus. Formado nas categorias de base do Curitiba, o atacante está convocado para as próximas partidas do Brasil, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Chile, Argentina e Peru. Que lindo, que lindo, que lindo. Vamos apurar essa dupla maravilhosa. Eu queria sua opinião sincera, sua opinião sincera. Você viu uma proposta aí para o Mbappé? Vi, mas eu queria sua opinião em outra coisa. Eu queria sua opinião. Marcelo Cunha, que é paraibano, mas ele foi criado nas divisões de base do Curitiba, né? Onde está valorizado, o Atlético de Magique quer contratá-lo. O novo resposto do Flamengo nasceu na Bélgica. Ele é filho de paz brasileiro e pode fazer a sua estreia. Eu não conhecia ele, né? O Andréia Febreira. Tu conhecia, Ananias? Tá me ouvindo, Paulinho? Tô te ouvindo. Me diga uma coisa, eu quero a sua opinião sincera, como comentarista aí esportivo. Quem vai ganhar? Flamengo ou Grêmio? Pai, tem um ditado. Tem um ditado, é por isso que o futebol é bonito, né? Futebol é jogado. Futebol é jogado, lambaria, pescado. Respondeu nada. É, não respondeu nada. Tá só escapando aí. Eu tô, eu tô, eu acho o time do Flamengo que tá mais arrumado, Paulinho. Mas você sabe que eu vou torcer pra quem? Não, nós não perguntamos pra quem que o Vossa Senhoria vai torcer. Quem vai ganhar, na sua opinião. O Flamengo tá mais arrumado, Paulinho. Livre de paixões. Fale aí. Inclusive o Fernando Pizerra tá dizendo aqui que você nunca mais falou do Vasco, viu? Diz que... Você tá esquecendo de falar. A gente fica esquecendo aí que veio do ganho, né? Viu, Pipim? Oi. O Fernando aqui do Bela Vista, que tá sempre aqui com a gente. Obrigada pela audiência, viu, Fernando? Diz que você não falou mais do Vasco. Foi o que houve. O que significa isso? Calma, calma. Não coloque o carro na frente dos dois, que o trem-bala da colina vai passar. Passar direto. Valeu, Paulinho. O Vasco perdeu pro Operário de 2 a 0. Aí o Operário perde pro Guarambuinho de 3 a 0. Rapaz, um time desse não tem jeito. Valeu, Paulinho. Um forte abraço. Esse foi o Pimpim Esportivo. Tchau, Paulinho. Obrigada, galera. Que lindo, que lindo, que lindo.